Oi, oi gente! Hoje a gente vai vir fazer um chaveirinho de pôr em moto. Uma cliente pediu um chaveiro para pôr na moto dela e ela pediu esse modelo. Então meninas, bora conferir que tá bem legal o vídeo, bem rapidinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!